Após 10 anos, fora do circuito do Rio de Janeiro, a Stock Car volta a capital carioca para uma corrida inédita no aeroporto do Galeão. Confira! A Stock Car Pro Series irá inaugurar em 2022 um tipo de circuito que poucas categorias em todo o mundo foram capazes de frequentar. O maior campeonato automobilístico do Brasil marcou para o dia 10 de abril a primeira corrida em um aeroporto comercial na história do esporte nacional. A prova será disputada em uma pista a ser montada no aeroporto internacional Rio Galeão Tom Jobim, situado na Ilha do Governador, na capital fluminense. O evento contará com uma etapa da Stock Series, categoria de acesso da Stock Car. A iniciativa marca também as comemorações dos 70 anos do Rio Galeão, inaugurado em 1º de fevereiro de 1952. O anúncio da realização da corrida foi realizado no Palácio de Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Para a direção da Stock Car, será um momento histórico e há um sentimento de grande orgulho em todos os membros da competição, dos pilotos aos engenheiros, mecânicos e patrocinadores, pela façanha da realização dessa prova. Um aeroporto comercial possui uma complexidade logística muito especial. Some-se a isso a complexidade natural de se realizar uma corrida fora do autódromo, onde todas as instalações e pistas já existem, e então você começa a entender o tamanho do desafio. O Rio Galeão é um aeroporto carioca de padrão internacional, que deixou de ser apenas um local de chegadas e partidas, passando a desenvolver a captação e recepção de grandes eventos para o Rio de Janeiro. A concessionária que gere o aeroporto transformará a sua pista comercial 1028, considerada a maior do Brasil, em um autódromo para receber a Stock Car Pro Series, sem causar qualquer impacto na operação do terminal durante a realização da prova. Dono de cinco títulos e maior campeão em atividade, o carioca Cacá Bueno é um personagem que virou sinônimo de Stock Car. Além disso, a cidade do Rio também já sediou 42 provas da categoria, desde o seu surgimento em 1979. A capital fluminense foi ainda palco da estreia da famosa Corrida do Milhão, realizada no ano de 2008, em Jacaré-Paguá. Mesmo assim, o GP Galeão Rio 2022 marcará a volta da Stock Car Pro Series, a capital fluminense após quase uma década. A última etapa disputada lá aconteceu no extinto autódromo de Jacaré-Paguá, no dia 15 de julho de 2012. O pentacampeão da Stock Car Pro Series, Cacá Bueno, foi surpreendido com a notícia de que o traçado a ser montado no aeroporto Rio Galeão, para a quarta etapa da temporada 2022 da categoria, levará o nome de Circuito Cacá Bueno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho